Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Engenharia de Software do curso Engenharia da Computação da Univesp. Nós vamos agora tratar a aula número 10 sobre modelos estruturais. Nós estamos numa sequência de três aulas em que nós estamos tratando modelos de software, modelos de sistemas dentro do ciclo de Engenharia de Software e agora então nós vamos falar um pouco sobre modelos estruturais. Na aula anterior nós já falamos de dois tipos de modelos, nós podemos ter modelos de contexto que tratam modelos num nível bem alto, bem abstrato, para a gente entender que no nível, os grandes objetivos do sistema, a fronteira com que o sistema vai interagir, os grandes processos que o sistema vai dar apoio. Depois os modelos que começam a descer um pouco mais o nível, modelos de interação, como que as coisas acontecem dentro do sistema em termos de interação e aí nós vimos modelos de casos de uso, como que os atores interagem com o sistema, tanto no nível um pouco mais alto, pensando nas grandes funcionalidades representado pelos casos de uso, e depois dentro de cada caso de uso o que acontece. E aí a gente começa a ver que diferentes diagramas podem ser usados em diferentes níveis. Por exemplo, nós vimos um diagrama de classes que aparece num modelo de contexto muito alto nível, em que cada classe está representando um sistema. E nós, já estou adiantando aqui, depois eu volto um pouco, nós vamos ver aqui um outro diagrama de classe em que cada classe já apresenta uma entidade mais específica do sistema. Então, isso é importante que fique bastante claro para vocês, que o mesmo diagrama da OML, nós temos lá por volta de 15 diagramas, e cada diagrama ele representa um tipo de informação, uma visão diferente de informação, e além disso, essas informações podem estar em diferentes níveis. Então, nós vimos um diagrama de classe num nível bem alto, cada classe representa um sistema. Agora, nós vamos ver aqui um diagrama de classe num nível intermediário, cada classe representa uma entidade no nível do sistema para que o cliente, o usuário, entenda. E depois, quando a gente estiver tratando no projeto mais para frente, nós vamos ver num nível ainda mais baixo, que é no nível já da implementação. Então, isso é uma coisa importante de se entender, que diferentes diagramas representam diferentes tipos de informação. Um mesmo diagrama pode representar diferentes níveis de abstração. E uma outra coisa que eu ainda não explorei bastante com vocês na aula anterior e nessa, mas que eu já explorei no início da disciplina é, vocês não precisam usar todos os diagramas da OML e em todos os níveis necessários. Vocês não precisam necessariamente ter modelo de contexto, modelo de interação, modelo comportamental, modelo de estrutura. Lembrando daquilo que foi estressado lá no início das primeiras aulas. Isso são ideias, são práticas. Vocês devem entender para poder lembrar delas e ver onde elas se aplicam para ajudá-los. Então, em termos de modelos estruturais, que é o terceiro tipo de modelo que vocês podem usar, para que um modelo estrutural ele serve? Ele serve para organizar o sistema em termos de seus componentes e seus relacionamentos. Então, ele representa a estrutura do sistema, a estrutura do software. Você tem um sistema que você quer desenvolver, esse sistema tem um conjunto de componentes e esses componentes, eles têm relacionamentos entre si. Basicamente, de alguma forma, a gente quer representar isso. Esse desenho meu aqui, ele não ajudou muita coisa, porque é um nível de abstração muito alto. Então, a OML, ela permite você fazer isso de uma forma mais bem definida, de forma mais estruturada. O diagrama de classes é o melhor diagrama para você definir a estrutura de um sistema. Aqui, nós temos as principais entidades do sistema. Então, nós estamos falando daquele sistema de gerenciamento de uma clínica médica de saúde mental e quais são as principais entidades relacionadas a esse sistema. Então, nós temos o paciente, o paciente é a entidade principal. Esse paciente, ele, por exemplo, vai frequentar uma consulta. Então, o paciente frequenta uma consulta. Um paciente pode frequentar uma ou mais consultas. Uma consulta é frequentada por um ou mais pacientes. Essa consulta é realizada por um médico do hospital. Nesse caso aqui, especificamente, foi modelado que até quatro médicos podem realizar uma consulta e um médico pode realizar de uma a N consultas. Então, esse modelo, ele permite você definir quais são as entidades e qual a relação entre as entidades. Esse, durante essa consulta, essa consulta vai ter a prescrição de uma medicação, uma ou mais, e também um ou mais tratamento. Dois tipos de prescrição durante a consulta. Esse paciente, ele vem indicado por um clínico geral, ok? Porque nós estamos tratando de uma especialidade, que é uma clínica de saúde mental, e espera-se que um clínico geral tenha indicado esse paciente. Aqui está modelado dessa forma. Na prática, a gente sabe que isso não necessariamente acontece, mas nesse modelo aqui, necessariamente, esse paciente tem que ter sido indicado por um clínico geral. Então, são características do modelo, poderia ter aqui zero ou um, não necessariamente, mas aqui está dizendo que é. Enfim, são características da notação que você pode definir exatamente como o sistema tem que atuar. Esse paciente, ele é diagnosticado com uma determinada condição, ou mais do que uma. Enfim, aqui nós temos. Agora, perceba que aqui, de novo, nós estamos em um nível bem alto. Isso aqui ainda não nos dá plenas condições para a implementação do sistema. Isso aqui, o objetivo desse modelo, é você entender como o software tem uma estrutura em um nível mais alto. É para que ainda os analistas de requisito e os analistas de sistemas em um nível mais alto têm uma visão bastante clara de como o software deve ser para poder, inclusive, validar com o cliente, para que o cliente, por exemplo, diga, não, não tem que ter necessariamente um clínico geral. Pode ter, e se tiver, eu quero representar isso no banco de dados, mas pode ser que não tenha nenhum. Então, você modela isso de acordo com o que você entendeu, e aí, a hora que você está validando isso com o cliente, o cliente fala, não, eu não preciso necessariamente ter um clínico geral. Então, você pode ter esse tipo de feedback quando você faz isso. Você vai refinar isso mais, de forma a que, em algum momento, você tenha um diagrama que é basicamente a entrada para fazer a implementação do software. Vocês devem ter visto esse tipo de diagrama, diagrama de classe, na disciplina de POO, Programação Orientada a Objetos, que vocês viram em algum bimestre anterior. Talvez lá vocês tenham visto já o diagrama no nível mais baixo, já pensando na programação. Não sei se vocês chegaram a ver o diagrama da OML, ou se vocês trabalharam já no nível de código propriamente dito, direto. Certamente, vocês viram a ideia, a noção de classe. Essa classe, cada uma dessas classes aqui, nós podemos dividir, então, nos atributos e nos métodos, né? Nós estamos falando aqui da classe Consulta como exemplo. Então, essa classe Consulta, ela tem os vários atributos, os vários métodos que representam as operações. Então, eu não sei se vocês viram nessa notação gráfica, usando o OML, mas, com certeza, a noção do que é uma classe dividida em atributos, em métodos, que vai poder ser instanciada em vários objetos, isso eu tenho praticamente certeza que vocês viram na disciplina, ok? De qualquer forma, mesmo que lá vocês tenham visto a ideia da notação gráfica, vocês viram num nível mais baixo nível. Aqui nós ainda estamos pensando, como é uma consulta? O que é uma consulta? Ah, essa consulta envolve médicos, uma data, um horário, acontece numa clínica, tem um motivo, uma medicação prescrita, tratamento, anotações de voz, transcrições. E aí você já começa a pensar também em algumas operações, algumas ações que acontecem nessa consulta. Você pode prescrever algo, você pode registrar anotações, transcrever algo, mas perceba que você ainda não tem os detalhes que vocês costumam ter, que vocês precisam ter na hora que vocês estão programando. Por exemplo, esses atributos aqui não necessariamente já tem que ter o seu tipo, assim como esses métodos também não tem tipos de parâmetros, argumentos, enfim. Eu, nesse momento, ainda não quero detalhar tanto, eu não preciso, porque eu só quero ir entendendo melhor como o software, como o sistema, ele vai se estruturar, ok? E aí, também conceitos que vocês devem ter visto já em programação orientada a objetos, em POO, e que vocês também devem ter visto em um nível bem mais baixo nível. E aqui a gente está entendendo que, desde o início, você já pode usar esses conceitos. É, por exemplo, a generalização e especialização, que eu não sei se vocês aprenderam já com esse nome. Em termos de programação orientada a objetos, isso é implementado como hierarquia. Aqui, nós usamos esse diagrama, na verdade, nós estamos ainda pensando dentro do diagrama de classes, mas dentro do diagrama de classes, uma dessas classes aqui, então, ela pode ser, usar o conceito de generalização, que é um médico, por exemplo, ele pode ser de dois tipos, ele pode ser um clínico geral, ou ele pode ser um médico que trabalha no hospital. Esse médico que trabalha no hospital pode ser um consultor, ou ele pode fazer parte da equipe médica, e o médico da equipe médica pode ser um médico residente, ou ele pode ser um médico qualificado. Então, é uma forma de você definir a hierarquia de médicos, isso a gente chama de generalização e especialização, porque subindo a gente está generalizando e descendo a gente está especializando. E a forma de você definir isso é através desse relacionamento aqui, esse tipo de relacionamento, então, nós chamamos de relacionamento de generalização e especialização. E aí, percebam, no diagrama de atividades que nós vimos na aula anterior, nós tínhamos um determinado tipo de notação. Num diagrama de classes, nós temos outro tipo de notação. Então, dependendo do diagrama, vocês têm que saber exatamente o tipo de notação que vocês podem usar. Ainda em termos de generalização, a generalização, você pode manter as classes num nível simplificado, ou cada uma dessas classes pode estar dividido, mostrando os atributos e os métodos, como aqui, por exemplo. E a gente sabe que, quando nós temos um relacionamento de generalização e especialização, as classes especialistas herdam os atributos e os métodos. Então, um médico de hospital tem o número da equipe, o número do pager, o nome, o telefone e o e-mail. O clínico geral tem o nome, o telefone e o e-mail e a experiência e o endereço, mas não tem o número da equipe e nem o número do pager. Vocês devem se lembrar disso em termos de herança na implementação. Temos também a associação por agregação, que é um outro tipo de relacionamento que pode existir nos diagramas de classe. A agregação, ela não é... é diferente, né, da generalização, obviamente, que a gente estava vendo. E ela significa que uma entidade, no caso aqui uma classe, ela é formada por partes. Então, um registro de paciente é formado pelos dados do paciente e pelos dados da consulta. Isso no... exemplos do dia do mundo real nosso, por exemplo, uma bicicleta é formada pelo pedal, pela roda, pelos pneus. Então, o que forma uma entidade bicicleta, cada uma das partes? O que forma uma entidade carro? Motor, pneus, rodas, bancos, enfim, é a composição por agregação. Então, é diferente de você dizer, pensando aí no exemplo carro, por exemplo, um carro, ele pode ter de vários tipos. Você pode ter um carro que é do tipo picape, um carro que é do tipo sedã, um carro que é do tipo hatch, um carro que é do tipo perua. Então, são especializações de um carro. Isso é o generalização e especialização que a gente viu no slide anterior. E o associação por agregação, que a gente está vendo aqui, é o carro, ele é formado por diferentes partes. Então, esses dois tipos de relacionamento, eles podem ser usados num diagrama de classes para a gente entender melhor como que as entidades, elas se relacionam num diagrama de classes, justamente para nós entendermos melhor o software que a gente precisa desenvolver. E aqui também existe a cardinalidade, né? O registro do paciente, ele é formado por um único paciente. Agora, esse registro do paciente, ele é formado por uma ou mais consultas. Bom, com isso, então, nós finalizamos aqui essa visão geral sobre modelos estruturais, que eles dão uma, é uma forma de você representar a estrutura que o software vai ter, quais as partes que o software ou o sistema vai ter. E o principal representante para você definir um modelo estrutural é o diagrama de classes da OML. Lembrando que, nesse momento, nós estamos ainda tratando num diagrama a alto nível, sem detalhes de implementação ainda, porque a gente quer ir refinando esses detalhes, agregando mais detalhes conforme vai passando de equipe para equipe, até porque, nesse momento, você pode ter analistas de sistemas mais próximo do negócio, mais próximo do cliente, do que da implementação propriamente dita. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto